Sente, sentindo o coração, Pai, eu pego o teu olhar, teu beijo As nuvens que eu vejo, passando, São longe do meu desejo, Vão buscar o teu olhar A vida pode ser acabada, Porque eu tive um momento bem Se o meu futuro for só amor, Teus jogos de veneno, Viver em este amor Ai, o sol, hostil incendiada, Na manhã de chuva Ai, o sol, hostil incendiada, Em meu altar Fingindo que não serve de nada, Seu brilho é melhor do que o meu Pois ando iluminada, Pelo sol de um grande amor A lua praça Ai, o sol, hostil incendiada, Seu brilho é melhor do que o meu Pois ando iluminada, Pelo sol de um grande amor Ai, o sol, hostil incendiada, Pelo sol de um grande amor Ai, o sol, hostil incendiada, Pelo sol de um grande amor Ai, o sol, hostil incendiada, Pelo sol de um grande amor Ai, o sol, hostil incendiada, Pelo sol de um grande amor